Uma área até então considerada uma das mais seguras no Rio de Janeiro, o interior das estações do metrô, com suas câmeras e agentes, foi o cenário de um crime nesta sexta-feira. Um homem morreu e uma pessoa ficou ferida em um assalto dentro da estação uruguaiana, por volta de uma da tarde. A vítima teria levado pelo menos dois tiros. O outro ferido foi atingido na perna por estilhaços. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é que tem ocorrido latrocínio, roubo seguido de morte. Os criminosos teriam seguido o suspeito até a bilheteria do metrô. Essa versão é confirmada por algumas testemunhas. Eu acredito que ele foi seguido e quando ele sentiu que estava sendo seguido, ele entrou para dentro do metrô achando que dentro do metrô teria segurança. Só que infelizmente mesmo no guinché, que ele tentou tentar comprar passagem, não conseguiu e os assaltantes atiraram o tiro em cima dele. O homem teria sido atacado por três pessoas, uma delas armada e que levou a carteira da vítima. Os bandidos fugiram. A polícia isolou a área que fica perto do escritório do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio. A cidade, que está se preparando para sediar o evento no ano que vem, teve 534 assassinatos nos primeiros cinco meses deste ano, de acordo com dados oficiais. Eu acho que está faltando segurança, né? Segurança. Eu acho que a segurança pública está deixando a DGJ, está cumprindo o seu dever. Hoje mesmo eu passei na central e tinha uns 10 meninos ali assaltando. Passei de carro, vi os 10 meninos assaltando. O último assassinato no metrô carioca foi em 2003. Tchau, tchau.